A viola, vamos dizer, durante muito tempo, acho que ela foi subestimada, não foi não? É, aconteceu sim. Coisa antiga. É, coisa antiga. Exatamente. Aconteceu. Aí quando você vê, pô, ela é sofisticada. Demais, demais. E quando você vê, por exemplo, Helena Meirelles, você pega aquela mulher, caramba, é do refinamento, é de uma técnica, é sofisticado. Não, e hoje em dia, por exemplo, você se forma violeiro na USP, né? Na USP, né? Com o Ivan Vilela, um grande mestre que está lá dando aula. Sim. A quantidade de discos que tem saído, de shows pelo Brasil todo, é impressionante, assim, né? Porque a viola, ela traz também um, não é só um instrumento, ela traz uma herança de cultura, tem uma coisa um pouco diferente dos outros instrumentos, assim. É engraçado isso, por exemplo, assim como você, eu também sou um cara urbano, nasci aqui em São Paulo, no asfalto, não conheço roça, não tenho essa ideia, mas o toque da viola mexe com alguma coisa. Justamente, faz você ver. Faz, né? Faz você ver essa coisa antigamente. Parece que desperta alguma coisa lá dentro que você não sabe direito o que é. É que é difícil você achar uma pessoa também, um paulistano aqui, que não tenha uma herança de, pelo menos de avô, que veio de algum outro lugar. Sim, de algum outro lugar. E talvez, assim, a viola faz essa ponte com a minha família que veio no interior de São Paulo. É. Então, assim, talvez seja isso que me levou para essa onda toda e talvez seja essa ponte, né? É, faz essa ligação, né? Isso aí. Vamos falar, Vini, me fala um pouco desses aqui, se trouxe aqui mais algum CD. Matuto Moderno 5. Matuto Moderno 5, esse é o quinto disco do Matuto Moderno, que é a banda que eu tenho há 15 anos, né? O Zé Hélder, que toca no Mora de Rock, faz parte também. Se alguém quiser ver depois pela internet, por aí, se tiver tempo, a gente vai estar tocando em Brasília e Curitiba com um projeto que se chama Tem Rock na Viola. Então, tem Viola no Rock, junto com o André Asquice. No site de vocês dá para ouvir? Tem, tem, dá para ouvir. www.matutomoderno.com.br Esse disco aí foi gravado ao vivo numa roça, um disco que eu tenho um amor muito grande. Gravado ao vivo numa roça? É, a gente levou todo o equipamento para a Pedral, e gravamos lá. Uma música que abre uma parceria minha com o André Bujan, chamada Topada. É um disco que eu mergulho muito ter feito. Legal, com bastante composição. Aliás, vocês compõem muito, tanto você como o índio também. Esse disco é um disco só de composições da gente, porque o antecessor desse disco do Matuto era um disco de regravações, né? A gente gravou clássicos da música Caipira, de jeito turbinado, né? Esse aí, a gente voltou a fazer um disco autoral totalmente. Legal. E o Mano Sinistra? Mano Sinistra, cara. Isso aí é o seguinte. Mano Sinistra? Com esse nome, todo mundo pensa em alguma coisinha, mas Mano Sinistra é italiano, é canhoto. É o meu caso. A mão direita, a destra e a sinistra. Isso é um power trio bem pesado, que eu juntei com dois amigos antigos da época do rock'n'roll mesmo, que é o Paulo Thomas, que é um batera super conceituado, um prepulsor do heavy metal aqui no Brasil, que era meu amigo. Antes do Matuto, a gente já tinha uma banda chamada Chip Tequila e o Marcos Luke, que é o Baixista e Canta, né? Tem letras minhas, mas tem muitas letras aí de um cara chamado Paulo Nunes, que é um grande poeta, assim, que a gente pegou... A temática é diferente desse trabalho também para o Matuto Moderno, que toda a temática das letras são urbanas, né? Então é um disco bem ácido aí, que a gente saiu agora em janeiro também. Legal, bastante trabalhos novos, hein, Ricardo? É, esse ano eu completei meu nono e décimo disco de carreira, assim, né? Caramba, que legal. Que bom, que bom. E você também compõe pra caramba, hein? Boa parte das músicas aqui desse CD são de sua autoria. Tem a Cosmodinha que a gente faz de vez em quando. É, ele faz músicas o tempo todo, né? Tem muita coisa. Compõe bastante. Com letra também, né? É. Eu fiz um recortado, é uma chama de pagode, né? Mas é recortado, é o mesmo. Do violino que gosta de dinheiro. Ah, é? O violino que gosta de dinheiro? Mas qual que não gosta, né? Não, mas isso é demais. Dá pra mostrar aí? Mostra aí, mostra aí. Ah, mostra aí como é que é esse recortado. Foi num domingo bem cedo que eu levantei Fui lá pra casa do Juca pra projear Levei a minha viola mais fandangueira, pra quando cantar umas modas nós não falhar. Tivemos até pensando em montar uma dupla, fizemos até o repertório pra ensaiar. Pra agradar o prefeito e as cabocradas, pra deixar o cabudar inchado e não trabalhar. O braço da viola é fácil de manejar, o segredo é tocar macio pra não orrar. Certa vez eu vi dois carros neboi cantando, os cocão tivinha em doente a voz do carreiro. A melodia tão pura da natureza, a sintonia do nosso chão brasileiro. Chegaram a nos convidar para a cantoria, junto com a passarada no cabinzeiro. A festa se estendeu pela noite adentro, só tinha gente cantando versos de mato. A viola tava finada no cebolão, pra cantar as melodias do recortado. Quando foi a noite, entrou os catireiros, repicando a viola no sapateado. Chamaram a nós pra cantar quando terminou, a gente tirou o chapéu no modo educado. Quem nasceu pra ser rioleiro e cantador, agranda dos corações de quem tá magoado. O besteiro achou bonito e ficou contente, pagando o nosso cachê, mas alguns agradam. Aí o parceiro falou, vem compadre, vamos cantar mais uma. Vamos cantar mais uma agora, vamos lá.